Deringa nova, tá gente? Porque a gente vai coletando. Se alguém quiser coletar aqui e eu vou apertando... Só vai puxando. Só puxando. Aí você cuida. A hora que você vê que vem a urina, a urina ela é um pouco mais franjústica. Parece uma aguinha que vem. A hora que você vê que vem a urina, você fala pra mim, para! Aí você acerta. Primeiro vai sair a urina, agora tem que apertar. É, eu só dei uma apertadinha aqui, ó. Evitar o máximo de ficar empurrando sempre. Mas apertar... Vira mais pra cá, porque deve morrer. Normalmente pode ir puxando. Quando acha o local, você faz assim, ó. Você tira a seringa, aí você espera formar uma pocinha. Aí você pega aquela pocinha. É mais fácil você ver. Aí formou pocinha. Gente, vocês estão vendo que eu tô apertando sempre no mesmo lugar. Normalmente é um lugarzinho, entendeu? Isso, aí cada pouco você vai secando. Quando você seca, você evita de fazer assim. Você só seca assim. Alguém quer apertar aqui? Quer apertar? Você quer muito tempo? Você quer apertar assim? Não. Aperta assim, ó. Você estica e vai ficar mais atrás. Eu, às vezes, eu faço o vídeo. Faz o tipo de mão. Eu faço o seguinte? Eu faço o vídeo da na verdade. Então, CHA, vamos lá. Eu faço o vídeo da expectations do vídeo. Eu faço o vídeo. É, mas... Eu faço o vídeo da cozinha. Eu faço a boa chance! Eu faço o vídeo. Eu faço o vídeo. Eu faço o vídeo. Eu faço o vídeo lá. E aí? O importante é que vocês estão vendo esses processos, vocês vão deixar uns 2 dias sem comer, 3 dias passear bem, um trato de gestório, não pode ter alguma surpresa desagradável, porque eles também contaminam o sênior. Desse aperto? Igual está saindo ali agora, né? Tchau. 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 Aliás, Pia, vai para ali, só assim você volta para ali. Tá? Tchau. 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 Obrigado.